O One Piece 924 traz coisas interessantes como a zoa ancestral de King que lhe concede um dos poderes mais perigosos de todo One Piece, o Devoar. Mas além disso, eu trouxe umas conexões muito legais de qual a raça de King e mais ainda quem pode ser o rival final desta fera em Wano. E para fechar, não podemos deixar ele de fora, Sangoro e a tática que vai fazer ele receber um aumento incrível de poderes. O traje secreto da Germa Double Six. Quer saber mais sobre esses segredos? Então se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro ou Evandro Fuzanara que mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos estejam maravilhosamente bem. One Piece 924 finalmente voltou depois de duas semanas de folga e voltou com um episódio muito legal onde preencheu lacunas que o mangá deixou em aberto. Como por exemplo, a transformação de King porque isso não tem lá no mangá. Eu achei um episódio muito legal, muito bem animado que trouxe boas referências. E esse dinamismo do anime complementa muito o que acontece lá no mangá. E eu trouxe umas referências aqui que vão bagunçar a sua mente como sempre sobre King e é qual raça ele poderia ser. E mais ainda quem será o oponente final do King no arco de Wano. Mas antes de eu falar, aproveita para inscrever se você for novo aí no canal. Ativa o sininho para receber notificações. Se inscreve no Manga Galáctico, dispara o like para dar uma fortalecida. E agora sim, vamos falar de One Piece 924. Bom, esse episódio começa com o Kaido recebendo a notícia que Big Mom realmente está tentando entrar no país de Wano. Atravessando aquela cachoeira com carpas. Mama está bruxa e gritando pela cabeça de Luffy querendo reaver Zeus de volta às suas mãos. Kaido fica furioso com a fronte e ordena que afundem o navio antes que a Mama suba. A cachoeira. E ele diz que vai acontecer uma guerra direto caso ela avance mais. Temos cenas dos piratas da Big Mom violando todas as linhas de defesa da entrada de Wano. Enquanto o Queen está assistindo e ao monitor o que acontece emitindo ordens. Esta cena não existe no mangá. Mas já dá para entender porque o Queen é considerado um dos melhores personagens de todo o arco de Wano. As caras que ele faz é simplesmente engraçada demais. Bom, Big Mom só veio com o seu navio. Você pode ver que estão nele a Big Mom, Perospero, Smooth, Daifco, Compota, Gallet, Baskart, Flamp, Mondor e Oven. Os piratas da Big Mom chegam ao Wano da mesma forma que a tripulação do Olufão chegou. Eles passam por aquele oceano turbulento com a ajuda de carpas. O que chama atenção aqui é que o Kaido realmente demonstra um sinal de urgência que chega a beirar o desespero ao gritar ordens para parar Big Mom. E quando tudo parece realmente perdido ele decide ignorar tudo e aceitar uma guerra aberta e direta prometendo matar a Mama. Temos então uma cena sensacional porque esse episódio estendeu as coisas mas de forma bem dinâmica e vocês vão entender já o que eu quero dizer. Temos o King se manifestando sobre como eles não conseguem parar um simples navio e saindo da sala sem falar nada nem mesmo a Kaido. Ele então pula de um precipício e se transforma no ar. King é o usuário da Ryu Ryu no Mi modelo Peter Anodonti. Uma zona ancestral. Uma coisa interessante é que dinossauro no Japão tem a mesma nomenclatura de Ryu o mesmo termo utilizado para dragão. Traduzido seria algo como a fruta do dragão, dragão modelo Peter Anodonti. E acho que ninguém esperava que a fruta do King seria essa e pegou todos os teoristas de surpresa. A sua transformação é sensacional e quando eu digo que o anime é um bom complemento para quem lê somente o mangá. Lá não temos essas cenas, o anime consegue colocar um pouco mais de hype em tudo. As chamas saindo, as asas é sensacional. A sua alcunha de fogo selvagem tem muito a ver com as queimadas. Assim como o Jack, a seca que devasta tudo por onde passa, King faz o mesmo quando sobrevoa o local. Quando o navio dos piratas da Big Mom está prestes a chegar ao topo da cachoeira, eis que King chega e acerta o navio bem cheio e podemos ver o quadro onde Big Mom acaba caindo e afundando bem no redemoinho que estava abaixo deles. Fico curioso se nós vamos descobrir o que aconteceu de fato com o Jinbe e a Germa Double Six. Quem sabe eles estão sendo mantidos aí como reféns dentro do navio da Mama e isto iria bagunçar muito o chapéu de palha. Será que esse é o fim da Big Mom caindo ali na água? É muito difícil, vai, vale a verdade, vai apenas atrasar a chegada dela, mas faz você perceber que as calamidades são poderosas. King não temeu Big Mom e seus filhos em momento algum. Agora entrando nas curiosidades, muitos se perguntam o que realmente o King ele é. Porque aquelas asas e aquelas chamas em sua forma humanoide não tem nada a ver com o Pteranodonte real lá da era jurássica. Mas obviamente que a gente pode buscar referências vindas do próprio Japão. Em 1956 chegava as telas Rodan, um Kaiju que mais tarde foi incorporado ao universo de Gojira ou Godzilla. Porém Rodan é um nome que foi modificado e adaptado para o ocidente. O seu nome real japonês é Radon, que é uma contração de Pteranodon. A grafia de Radon em japonês também corresponde ao nome de Ladon. Um monstro do tipo dragão ou pássaro que existiu na mitologia grega. E falando em mitologias, é aqui que viajamos para saber mais sobre quem é King. Há um pássaro mitológico chamado Sha-Hook. Hook significa Rock e Sha significa King ou traduzido Rei, o Rei dos Rocks. Não confundam com a tripulação das rochas. Aqui falamos de uma ave lendária chamada Rock, R-O-C. Então Sha-Hook é conhecido como o Rei dessa raça. E aqui as coisas ficam legais. O Rock é um grande pássaro mítico, mas Oda já desenhou sua própria versão desta ave. Talvez você não saiba lá em Romance Down V2, um dos protótipos de One Piece. Lá temos um Rock chamado Balun. O design escolhido por Oda tem asas negras muito parecidas com a que King usa na sua forma humanoide. Em Romance Down V2, o vilão chamado Spiel quer Balun porque ele é o último de sua espécie. E seu sangue tem propriedades mágicas. E aqui vou dar um pequeno spoiler do mangá. Se você só assiste o anime e não quiser saber o que é, pule para esse segundo que está aparecendo aí na tela. Se você não se importa, segue aí. Mas quem lê o mangá já sabe que Big Mom está muito interessada na raça de King. Porque é uma das únicas três raças que faltam para ela em Holy Cake. Dito isso, dentro das lendas e mitologias podemos até mesmo decifrar o inimigo final de King com ligações lógicas. Se King for de fato confirmado por Oda como sendo uma espécie muito parecida com os Rocks ou algo semelhante. Eu acho que seu oponente na batalha final será Marco a Fênix e não os outros. Se você pesquisar sobre o pássaro Rock, vai achar o seguinte. O Rock, misterioso e mítico, tem sido objeto de inúmeras histórias de descendência tanto oriental quanto ocidental ao longo dos anos. Um mito famoso que se concentra no famoso explorador chamado Marco Polo. Na verdade Marco Polo é acreditado como o primeiro ocidental a avistar o gigante pássaro mítico. Dizem que durante as suas viagens à China, no século XIII, Marco Polo testemunhou no ar o que ele descreveu como um pássaro de tamanho impossível. Que voou até a terra pegando animais excepcionalmente grandes enquanto fazia o seu caminho. Diz a lenda que Marco descreveu o suposto Rock como sendo muito semelhante a uma águia, mas de tamanho e força incomparáveis. Dizem que ele afirmou que esse pássaro até mesmo agarrou um elefante em suas garras e o carregou alto para o ar para então devorar. A fruta de Marco, a Fênix combina perfeitamente com a Radon de King. As chamas então nem se fala. Temos tudo para ter uma batalha aérea magnífica se seguimos mitos e as lendas que talvez Oda buscou referência. Mas o que você acha? Teorizem e deixe aqui nos comentários. Porque agora mudamos para Lau, Soap, Frank e Sandy que na verdade estão tentando fugir. Onde temos um Peijuan que está destruindo tudo à sua frente. Todas as tendas de soba que ele encontra, ele destrói atrás de Sanguro. Então Sandy precisa detê-lo e toma uma decisão. Lau diz que mesmo se forem pegos não devem dizer nada sobre os planos Samurais e a tribo Miki. Sandy dá um belo de um chute em Peijuan. Mas ele acaba ficando bem, inclusive avisando até mesmo a localização dos fugitivos. Ou seja, Hawkins e Drake estão a caminho. E agora parece que a luta vai começar de verdade. Estas Oans ancestrais devem ter uma resistência completamente absurda. Eu não sei vocês, mas estou muito curioso para ver as habilidades de luta dessas frutas de dinossauro. Será que teremos, sei lá, quem sabe alguns lasers saindo da boca realmente no melhor estilo aí do Godzilla. Ou as habilidades de luta nessa forma são restritas a golpes com a cauda e mordidas. Apesar que eles têm a sua forma mais poderosa na sua forma híbrida para lutar. Inclusive já adianto para você meio que fique bem curioso aí com esse confronto. Porque Sandy e Peijuan não existe no mangá. Foi uma luta que aconteceu fora das telas e aqui certamente o anime vai aumentar e ampliar. E aqui o Blow Mind do capítulo, né? O Sandy tira o seu traje de batalha. Parece que ele está pronto para usá-lo, mas como assim? Ele não odeia aquele traje? Ele termina o episódio segurando com um sorriso e clara intenção de utilizar o seu traje secreto. E isso que vai ficar tudo bem enquanto a sua identidade não for revelada aos perseguidores. Acho que no fundo Sandy ama a sua família. Por mais que ele lute contra tudo isso, não dá para negar para todos sempre. Mesmo não gostando também dos trajes e os poderes feitos através da ciência de sua família, é inegável o poder que eles possuem. Sandy se preocupa com o andamento do plano principal. Principalmente quando o RISC é colocado sobre Nami e Robin. Ele não faz as coisas sem pensar como, por exemplo, o Luffy. O Luffy sempre acaba sem um dente ou preso. Bom, o Sandy talvez esteja utilizando a roupa de ataque tão cedo, porque Oda planeja que ele se acostume com tudo isso primeiro. E então domine os poderes para usá-lo de forma apropriada nas grandes lutas posteriores que vem aí nesse arco. Como quem sabe o próprio Queen, que pode ser um oponente e tanto contra o Sandy. Mas é isso galera, esse foi o episódio de One Piece 924. E aí, o que você acha? Você acha que a raça do King pode ser algo completamente novo? O último de sua raça, um rock? Qual seria a forma dele? Será que ele vai parecer um panda pássaro igual ao lado de romance da OV2? As asas são muito parecidas e seria uma bela de uma trollada, porque você espera alguém com uma cara muito má embaixo daquela máscara masoquista. E quando tirar temos um panda, uma carinha de panda ali. Mas seria interessante. Eu quero ver como é que vai ser aí que o Oda vai desenhar esse personagem. E se realmente vai se concretizar essas lendas e mitos vindo diretamente de fora das telas para dentro do mundo do One Piece. Deixe a sua opinião aqui embaixo, eu quero saber. E também quero saber se você gostou desse vídeo. Porque se você gostou, deixa um like. Aí eu sei que você realmente se divertiu nele. Compartilha com seus amigos, chama eles aqui para o canal. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados e... Fui.